Olá meus amados, Salve Maria Santíssima e Valenos São José. Hoje é dia 17 de agosto e é muito bom estar aqui mais uma vez com você, juntos no nosso projeto Diário Espiritual da Fé, acompanhando o livro Pequenas Doses de Fé. Que este livro, que esta reflexão que este livro nos proporciona, nos ajude a realmente nos colocarmos, nos abandonarmos, nos colocarmos debaixo da vontade de Deus, do Senhor. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir juntos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Refleti profundamente sobre isso e me perguntei, qual será a corda que está me prendendo e o que preciso cortar para viver mais intensamente a minha fé em Deus? Não precisei fazer muito esforço para compreender que o Senhor estava me falando que a corda que eu precisava cortar era o receio de ir em frente e rumo às novas construções na Canção Nova. Precisava ter coragem para dar passos na fé. Sei que sozinho e somente com minhas energias não sou capaz. Mas com a ajuda de muitos e com a graça de Deus, tudo é possível. Quem escreve este livro se chama Wellington, né? O Eto, lá da Canção Nova. E ele é o responsável financeiro de lá, né? Um dos coordenadores ali, um dos líderes, né? E ele te pergunta, neste livro, assim como ele pergunta para a Patrícia, qual é a corda que te prende? Qual é a corda que você tem ela aí amarrada em si e que te prende de se soltar, de cortá-la, de se abandonar em Deus? Cada um de nós tem essa resposta. Eu tenho a minha resposta, você tem a sua resposta. E que nós possamos realmente cortar esta corda, se ela nos amarra, se ela nos impede de confiar em Deus. O Eto, no exemplo que ele deu, ele estava pensando nas construções que ele tinha para realizar na Canção Nova. Que ele não tinha condições, né? O dinheiro para realizar. Mas que ele tinha que dar o primeiro passo. Quantas e quantas vezes Deus quer que você dê o primeiro passo. E ele vai te sustentar. Ele vai vir atrás. Ele vai te manter de pé. Ele vai honrar a sua fé. Ele só quer que você dê o primeiro passo. Então, meu amado e minha amada, dê o primeiro passo. Deixe Deus agir na sua vida. Diga para ele, sim, Senhor. Faz em mim a sua vontade, eu quero. Eu dou o passo e eu sei que o Senhor vai vir e vai colocar o chão. Nós encerramos com a oração final. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. São José, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, meu amado, minha amada. Você que veio hoje aqui rezar conosco esta oração. Que Deus te abençoe. Peço que você deixe o seu like. Peço que você compartilhe para que outras pessoas estejam aqui também no nosso Diário Espiritual da Fé. E também peço, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aqui no nosso canal. Que Deus te abençoe. E também peço, se inscreva aqui no nosso canal.